Um grave acidente envolvendo um ônibus na Via Dutra deixou pelo menos três pessoas mortas. E entre as vítimas estão uma criança de um ano e meio e um menino de dez. A reportagem é de Jackson Silva. Na porta do IML, Cristiano busca informações sobre a família. Ele chegou a ser atendido por um policial civil na unidade de Nova Iguaçu, na Baixa da Fluminense, mas voltou sem respostas. Então não chegou nenhum corpo aqui não, ainda não, desse acidente não. Perto dali, mais buscas. Cristiano também esteve no Hospital da Posse, onde encontrou três parentes feridos. Quem está lá é minha cunhada, meu sobrinho e o sogro da minha cunhada, que está lá agora no momento. A família de Cristiano estava neste ônibus que seguia pela rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das oito horas da manhã. O ônibus saiu de Duque de Caxias, na Baixa da Fluminense, e seguia para a Barra do Piraí, no sul do estado. Neste trecho, em Paracambi, o motorista perdeu a direção do veículo e bateu na moreta de proteção da via expressa. Ele ainda tentou seguir até aquele ponto, mas o ônibus acabou tombando. No coletivo estavam 36 passageiros, três morreram, entre eles, duas crianças. A gente observa agora homens do corpo de bombeiros levando o corpo de uma das vítimas, colocando no rabecão. Outros continuam no local. Serão levados para o Instituto Médico Legal do centro do Rio de Janeiro. Entre os corpos estão um menino de um ano, um de 10 e um outro de 18 anos. Os agentes da PRF fazem uma varredura dentro do ônibus na tentativa de localizar documentos para ajudar na identificação dos passageiros. Mais pertences foram localizados na mão do agente duas mochilas. Uma é de criança. Segundo a polícia rodoviária federal, os pertences dos passageiros vão ficar com a empresa responsável pelo ônibus, que deve entregar logo em seguida para as famílias das vítimas. No local ainda é possível ver o que sobrou dessa tragédia. Olha só desse lado, os vidros do ônibus foram arremessados e pararam nesta grama com o impacto da colisão. Vou pedir para o Paulo mostrar aqui do outro lado, a gente vê um pedaço do ônibus por toda a parte. E ali, vidros estilhaçados. Dentro do ônibus, o cenário é ainda pior. Assentos todos quebrados, revirados, resíduos de sangue. Daqui dá para ter uma ideia do pânico desses passageiros. Na mão do policial civil, um equipamento que pode ajudar na investigação e saber a velocidade do ônibus. Imagens da câmera de segurança também devem ajudar a polícia a entender o que provocou o acidente. Duas faixas da Dutra ficaram interditadas pela polícia rodoviária federal para facilitar o trabalho da perícia. Desde o início do ano, o Estado registrou mais de 5 mil acidentes em diferentes rodovias federais com quase o mesmo número de feridos. Em menos de 12 meses, houve quase 300 mortes. Deixamos-se no DOF. Obrigado.